Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. WSL. Novo formato do Surf Ranch, pode receber Toledo X Medina antes da final, os dois campeões mundiais do Brasil, dobraram nas três edições na piscina de ondas de Kelly Slater. O novo formato permite, que eles se encontrem antes da decisão ser tomada. A piscina de Kelly Slater em Lemoore, na Califórnia, recebe os melhores surfistas do mundo neste fim de semana. A T-Surf Ranch Pro voltou ao calendário da WSL após sua ausência na temporada passada. Três etapas foram disputadas no local na história do Tour, com os brasileiros dominando totalmente. Felipe Toledo venceu em 2021 e Gabriel Medina nos dois primeiros anos de competição. Quarta edição, o torneio ganha um novo visual. A organização criou um novo formato, incluindo bateria noturna. Os melhores totais avançaram para as próximas etapas. Em todas as edições do campeonato, Gabriel Medina e Felipe Toledo se enfrentaram na final. Esta desta vez, a organização da WSL, decidiu dividir o Surf Ranch em um novo formato, com baterias e etapas eliminatórias, que poderia antecipar o confronto entre os dois campeões mundiais do Brasil caso caiam no mesmo grupo. Acontecerá neste sábado as categorias masculina e feminina, serão divididas em baterias de quatro surfistas. Com direito a pegar quatro ondas, os atletas somam as duas maiores pontuações, a melhor de cada lado. O surfista que ficar em primeiro lugar na rodada de abertura, estará automaticamente classificado para o último dia de competição, que acontece neste domingo. Os que terminarem em segundo ou terceiro na bateria, tentam novamente na sessão noturna. O último lugar é eliminado do Surf Ranch Pro. Todos têm a oportunidade de virar à direita, e à esquerda. Apenas a melhor nota é incluída no ranking. Os dois primeiros colocados masculinos, e as mulheres mais bem classificadas, disputam a competição no domingo. No dia da decisão, as disputas são resolvidas diretamente. Haverá jogos com até o final do campeonato. No domingo, os homens largam nas quartas de final, e as mulheres nas semifinais. Cada surfista. Ouro por. Obrigado.